E aí o Marcelo pede para sair, e aí o professor me tira, 35, chamei o Edgar na beira do campo para entrar. Aí teve um choque, não sei como é que foi, aí o Guti arreou, e aí fez um sinal para esperar, eu segurei o Edgar, o Marcelo já tinha passado a abraçadeira, o Marcelo vem saindo aplaudido pela torcida, e eu, calma, segura, 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 para ver o Guti, aí o Guti faz sinal, eu tenho que trocar, e eu que fui na beira do campo, o quarto árduo querendo me tirar. E aí eu tive que trocar a substituição de Edgar pelo Domingues, e infelizmente o Marcelo tomou o terceiro amarelo. A gente lamenta muito, porque, como a gente falou antes, a gente já tinha perdido a liderança do Bruno, agora além da liderança, a qualidade, um jogador que hoje, na minha opinião, fez uma das melhores partidas dele aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.